Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, nossa seguinte coisa aqui é uma fasezinha criada por um amigo meu, se chama Hammer, Flower, Star, Coins e Cans, é muito maneiro, vamos lá. Vou dar o play aqui e vamos ver essa fase aqui, eu já completei ela uma vez, então eu já sei como funciona, mas se você errar a sequência, você tem que ficar voltando, não é tão simples não. O som tá muito alto aí pra vocês, não sei, vai desample aí mesmo, é que tá aí. Olha aqui ó, isso, assim, assim, não tá o microfone mais perto de mim aqui, de repente vai ficar melhor. Ih, tá errado, Cassilda. Essa aqui não precisa ser pedreira não. Ai caraca. Esse é o nosso pra descobrir da caixinha, eu digo que eu dei uma penada, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês essa fase aqui. É fácil, é fácil. É fácil, mas eu já me ferrei. Pronto, já era. Deixa eu start de novo, porque eu já me ferrei. Aqui se você perder o gatinho, cara, já é. Tá perdido. E aqui você precisa do... Do Mario Pedreiro, pra poder entrar aqui. Vamos lá, então. Se tu perder o gatinho aqui nesse começo, você já era. Não sei que seja muito habilidoso. E vá pulando de um lado pro outro. Mas eu não sou tão habilidoso assim. Então eu vou subir aqui, ó. E aqui é o seguinte, aqui tem uma condição. Você tem que pegar os... Os cinco negocinhos ali, sacou? Aí aqui, ó. Pronto, sai os spins, sacou? Pronto, os spins saem de novo aqui. E você vem aqui, bateu, pegou e pegou. Tomou cuidado, porque ele ativa de novo. E aqui tem essa bagaça aqui. Toma cuidado, cara. Eita! E eu subo aqui, ó. Não tem problema. Tô nem aí, ó. Deixa ele aí. Como eu tô de gatinho até o final, não tem problema. Pronto, passei desse primeiro obstáculo aqui. Esse que é o objetivo, cara. Primeiro obstáculo, agora vamos lá. Ele me mandou tá aqui de novo. Então eu já peguei esse aqui. Primeiro cano já foi. Vamos no segundo cano. Eu acho que o segundo... Acho que o mais difícil é o terceiro cano. O mais difícil é o terceiro cano, mas essa fase aqui é de hoje também. É, eu já tomo aqui, mas aqui já é assim. A gente já vem aqui. Não dá mole ali não. Pronto, já peguei aqui, já venho aqui. Pronto, peguei mais uma moedinha. Pronto, tá ok. É facinho, é facinho a fase. É bem legal. Eu gosto de fazer assim. É fácil. Às vezes eu gosto da edifício também. Eu gosto da fase divertida. E agora vamos pro último cano aqui em cima. Aí, isso aqui é mais complexo, vamos lá. Pera aí. Um, pronto. É, se você não tiver grande, ferrou. Você vai se ferrar mesmo. Mas a melhor coisa aqui é você já entrar aqui assim, né? Já entrar com a... Com a... De fogo, já detona geral e já vem aqui e pega o negócio. Aqui eu penei um pouco pra descobrir isso. Pronto. Mentira que eu derguei esse mole. Deixa eu sair fora. Já deu mole ali. Eu não podia ter feito isso não. Dei mal. Tudo bem. Agora é o seguinte. Você não pode ficar pequeno aqui. Toma. Pronto. Aí, pronto. Já vou conseguir, sacou? Só como eu quero pegar aquele 10zão ali, ó. O que eu vou fazer? Ok. Toma. Show. Vou pegar o 10zão. É, não vou pegar, né? Porque vai sumir porque não vai dar tempo. Feliz. Tudo bem. Peguei as 3 moedinhas. Agora. E peguei agora, finalmente, o... A chave. Vamos voltar aqui. Show de bola. Como é que eu saio aqui mesmo? Não, assim não. Pera aí. Aqui eu posso fazer... Não, não. Assim não, caceta. Ai, ai. Será que eu vou perder? Mentira. Ferrou. Cara, acho que o melhor jeito de fazer isso aqui é assim. 82 segundos, né? Pior que eu já terminei a fase, cara. Já terminei. Cadê? Não tem o gatinho mais aqui. Não tem mais o gatinho. Eita, eu me estrepei mesmo. Então, vamos lá. Não tem mais o gatinho. O que eu não consegui? Agora foi. Pronto. Vamos lá. Agora vai. Show. Foi. Mas tem que bater na fuça do bicho. Show de bola. Fui de prima aí. Show de bola. Muito boa essa fasezinha. Mostrando pra vocês aqui no canal. Então, vamos nessa. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. Já falei isso tudo, né? Me siga nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho